Música Nem o demônio vem bebendo tanta gasolina Diplomata interceptor V6 Nem o trator vai conseguir passar por cima Transei em mim continenta 4.3 Já o demônio do botizel da guerra Vou lá no pai e o burnout Top, fui nitrometano em cada cilindrada Tem que voar que o diabo quer beber V6, interceptor V6 V6, interceptor V6 Nem o demônio vem bebendo tanta gasolina Diplomata interceptor V6 Nem o trator vai conseguir passar por cima Transei em mim continenta 4.3 Já o demônio do botizel da guerra voa do pai e o burnout Top, fui nitrometano em cada cilindrada Tem que voar que o diabo quer beber V6, interceptor V6 V6, interceptor V6 Interceptor V6 Nem o demônio vem bebendo tanta gasolina Diplomata interceptor V6 Nem o trator vai conseguir passar por cima Transei em mim continenta 4.3 Interceptor V6 V6, 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 interceptor V6